Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Interlagos com um piloto que vem apresentando um resultado maravilhoso, Fábio Nalin, tudo bem Fábio? Tudo jóia, graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade e pela visita. Bom Fábio, o prazer é todo nosso estarmos aqui acompanhando esse evento espetacular. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre a sua trajetória nesse esporte. Cara, começou assim na verdade por hobby, por questão de segurança, de deixar as estradas, as rodovias e vir praticar o esporte num lugar seguro, adequado. E comecei faz três anos, esse é meu terceiro ano e a gente começou a treinar, evoluir, começou a aparecer os resultados e assim, foi uma coisa assim até um pouco rápido, né? Porque em três anos hoje a gente já está andando junto com a esfera aí da motovelocidade do cenário brasileiro. E pra mim é muito gratificante. Eu não consigo descrever outra sensação do que a gratidão, né? De poder fazer o que eu gosto e ir no meio dos nomes mais feras aí da motovelocidade. Poxa vida, que legal, que bacana, hein? Eu gostaria que você dissesse pra nós também um pouquinho sobre o circuito que aconteceu agora em 2017. Hoje nós estamos aqui no fechamento da temporada 2017 e 2018 vai prometer muitas surpresas, né? Então fale pra nós um pouquinho o que ocorreu nesse ano e como foi essa evolução. É verdade. Esse ano aqui foi um ano muito positivo. Nós tivemos oito etapas no campeonato brasileiro, sendo cinco etapas aqui no Autódromo de Interlates, em São Paulo, e três foras, que foram uma do Paraná, em Londrina, outra em Curitiba, Paraná também, e a terceira em Goiânia. Então, assim, foram os melhores autódromos do país, a estrutura completa, a segurança, a mídia, enfim, tudo o que é necessário para o nível do evento que está chegando hoje e só tende a melhorar. O projeto, a perspectiva para o ano que vem é uma temporada ainda melhor em todos os sentidos, o nível de competitividade, o nível estrutural, o nível da cobertura da mídia. Nós vamos ter aí algumas categorias, tendo a transmissão ao vivo pelo canal Esporte TV, enfim, promete. Estamos numa ascensão aí. Graças a Deus, o esporte da motovelocidade chegou no Brasil para arrebentar. Poxa, muito bom, Fábio, muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez estamos aqui fazendo essa cobertura. e gravem esse nome, viu? Fábio Nalim, porque Fábio Nalim é um brasileiro que também batalha e chega junto. E somos orgulhosos de ter pessoas no nosso país assim como ele, tá ok? Fábio, muito sucesso. Obrigado, obrigado. Prazer imenso. Obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço a todos. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Ano que vem é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.